Com relação às concessões, o governo está colocando elas na conta muito para ajudar a fechar o caixa, para diminuir o déficit, mas vocês veem isso mais para arrumar as contas ou como uma estratégia mesmo para o país? É claro que é uma estratégia para o país. Ninguém toma medidas desse tamanho simplesmente para resolver problema de contas ou de buscar o equilíbrio fiscal. Nós temos hoje no Brasil a necessidade de gerar empregos. O governo passado nos deixa com mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. A projeção para esse ano é de 14 milhões de brasileiros desempregados. Eles vão estar na área metropolitana. São milhões de brasileiros, sobretudo mulheres jovens e negros, que obtiveram ganhos no passado e que estão perdendo esses ganhos. Então nós temos que conversar, temos que ouvir, temos que buscar todos aqueles que se dispõem a contribuir, a participar, a investir no país, para o país voltar a crescer. Não há outro caminho a não ser crescer.